Olá meu irmão, minha irmã, neste sábado queremos meditar a Palavra de Deus Palavra que cura, Palavra que salva, Palavra que liberta No Evangelho segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ninguém pode servir a dois senhores Pois ou odiará um e amará o outro Ou servirá a um, será fiel a um e desprezará o outro Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida Com o que havéis de comer ou beber Nem com o vosso corpo com o que havereis de vestir Afinal, a vida não vale mais do que o alimento E o corpo mais do que a roupa Olhai os pássaros dos céus Eles não semeiam, nem colhem, nem a juntam em armazéns No entanto, vosso Pai que está nos céus, os alimenta Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida Só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo Eles não trabalham nem fiam Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória Jamais se vestiu como um deles Ora, se Deus veste assim a erva do campo Que hoje existe e amanhã é queimada no forno Não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis Dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas Vosso Pai que está nos céus Sabe que precisais de tudo isso Pelo contrário Buscai em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Os serão dadas por acréscimo Portanto, não vos preocupeis Com o dia de amanhã Pois o dia de amanhã Terá suas preocupações Para cada dia Bastam seus próprios problemas Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Palavra de Deus Nos leva a confiar na providência Deus providenciará Não vos preocupeis com o dia de amanhã Deus é Pai E é um Pai providente Que providencia tudo para seus filhos Não vos preocupeis Quantas pessoas Vêm preocupadas Dia a dia Com o que vestir O que comer E esquece de confiar Na misericórdia No amor E na providência de Deus Convido a você, meu irmão Nesta palavra A luz desta palavra A confiar Nesse Deus Que é Pai Que é providente E que Concede todos os seus filhos Na oração Na confiança Na geralidade E no amor Tudo aquilo que precisamos Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado E desça sobre vós Sobre a vossa família Sobre este sábado Vosso domingo em família A bênção A saúde A proteção E a paz O Deus Que é todo poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém A batalha é grande Mas a vitória É certa Amém 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 Amém